Vamos falar um pouquinho sobre os três tipos de desfoque que nós temos no Procreate. Começando pelo mais utilizado de todos, que é o desfoque gaussiano. Ele está disponível aqui em ajustes, na área de desfoques. Quando você toca nele e puxa para a direita, você ativa esse desfoque, o que vai fazer com que os pixels da sua ilustração sejam desfocados em todas as direções, gerando esse efeito embaçado na sua imagem. No Procreate, você sempre tem a opção aqui na barra superior de escolher a opção pincel, e dessa forma você consegue borrar partes específicas da sua ilustração. E isso serve para qualquer um dos tipos de desfoque. Em segundo lugar, nós temos o desfoque de movimento, que vai borrar os seus pixels numa direção específica. Então, quando você puxa o seu lápis no canvas, o desfoque vai seguir a mesma direção em que a sua caneta está seguindo. E repara que ele faz isso tanto para a frente do movimento, quanto para a parte de trás. É um ótimo desfoque para você dar a sensação de velocidade nas suas ilustrações. E por fim, nós chegamos ao desfoque de perspectiva. Ele, além da gente receber essa bolinha no centro, nós recebemos também essas duas opções aqui embaixo. Então, da mesma forma, nós podemos tocar o lápis e ativar o efeito. E daí você pode posicionar o ponto inicial do seu desfoque, mexendo essa bolinha. Para a opção posicional, esse efeito vai acontecer em todas as direções a partir do ponto. E para a opção direcional, nós temos a opção de aplicar o efeito apenas numa área da sua ilustração. A gente posiciona o ponto inicial do nosso desfoque. E depois, aqui onde nós temos a setinha, nós posicionamos a direção do desfoque. E isso vai te dar muito mais controle para o seu efeito. O que é ótimo para trazer a sensação de profundidade durante o movimento. E é isso aí. Se você quiser aprender tudo sobre o Procreate, dá uma olhadinha no meu curso que está disponível lá na minha bio.